Boa pra nós, Fifi, estamos na Disney Parry, Disney Parry Mano, a Isabel tá ali gravando Enfim, viemos hoje aqui na Disney São dois parques que tem aqui dentro, a gente comprou o ingresso pra ficar dois dias aqui O cara falou que o dia é bom pra conhecer o parque inteiro São dois parques enormes, né? Já dá pra ter uma noção que realmente o bobo é muito grande A gente só não sabe muito bem aonde que entra, qual parque que é qual, qual que a gente vai conhecer Mas vamos na raça aqui que a gente vai dar certo O mais legal é que a gente não fala o idioma A gente não fala nada Eu mal é mal entendo o espanhol e inglês É, aqui é só a saída Legal E o bom, rapaziada, é que a gente vê Aqui já é estação de metrô, tá vendo? Isso é da hora, mano O metrozão também pra quem vem da cidade Eu já desci aqui, já deixo aqui Mas o próprio hotel que a gente tá Que é o Dreamcast É um hotel que ele já é um hotel da Disney Então tem ônibus o tempo inteiro a cada 20 minutos Tem uma linha de ônibus, ela fica girando E aí é a hora que você Ou você desce do busão Ou você sobe no busão E aí quando o busão vem muito lotado Pelo que a gente viu Tem um busão só pra levar, galera Tanto que acho que não ficou nem no ônibus, né? Na verdade acho que tem um busão pra levar, galera, embora E um busão pra levar pro parque Então, resumidamente é isso Chegamos, estamos na Disney Paris E aí, vida? Tá feliz, vida? Eu tô mal feliz, mano Nossa, a Disney, ela emana felicidade, né? Eu quero aí agora, depois dessa aqui Eu quero ir na Disney Raiz, que é a Disney É Orlando? Sim E Orlando Nossa, olha o castelo Que da hora Rapaziada, estamos na Disney Paris Pra entrar aqui Rapaziada, realmente é muito grande Ali tem uma entrada com detector de metal Tá vendo? Aí aqui tem Disneyland Park Tem umas outras entradas pra cá Chegamos Chegamos Amor, tira uma foto minha Ih, começou Começou, mano Ó Vou mostrar no final do dia As fotos que eu tirei dela E as que ela tirou minha, mano Rapaziada, a entrada mesmo é ali Que pede o ticket Aqui Não sei o que que é aqui Pessoal, todo mundo filou pra mim Pra gente comprar Um negócio de passe livre Pra não pegar fila aqui Mas vamos ver aqui o que pega, né? Vamos ver Mas pelo menos é lotado, né? Sempre lotado Ó Que brisa, mano Olha que brisa o bagulho, véi Caralho Rapaziada, aqui é um lugar Tipo de miniatura, ó Caralho Os bagulho do Woody, mano Nossa Aqui é raiz Aqui é só quem assistiu, hein? Uma miniatura muito bonita, né? Olha esse Mickey Esse Mickey aí tá top Tem muita loja, mano É muito grande, véi Realmente Se você for rodar tudo Você não consegue conhecer tudo Num dia só É muita coisa Olha o tigrão 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 Mas é top Mas é top o bagulho Olha esse aqui Cinco mil euros No castelo Esse aqui é top demais, mano E criança chorando Isso aqui é normal aqui, filho Esquece Cinco mil euros Cinquenta euros Trezentos pontos Aí, rapaziada O castelo é um chave Mano, pra lá Pra cá tem um monte de lojinha Um monte de bagulho A gente só vê esse lado inteiro Tem que olhar esse lado Deve ter mais coisas, né? Pra lá eu tô vendo uns brinquedos, ó E dá pra entrar aqui também, ó Aí, ó Valentininha pirar aqui, hein, mano Cê é louco Um dia eu vou trazer ele aqui Deixa ele crescer um pouquinho mais Trazer ele Ele vai brisar no bus, mano Aí, ó Um monte de brinquedo Cê é louco O bagulho é louco demais, mano É muito top, véi Que surreal, véi Fica admirado A engenharia do bagulho, ó Louco demais O bagulho do Star Wars Starport E Star Tours A Isabela Tem labirintite Aí, senão, ia levar ela na montanha-russa Mas ela não Ela morre É chamar o Samu Aqui nem tem Samu E o pior Se ela passar mal Não sabe nem falar a língua ainda O que ela tem? I'm bad I'm bad Eu sou má I'm bad Eu sou muito má Aqui não tô vendo mais nada, não Mano Eu falei, vamos na montanha-russa ali, ó É lá Tô labirintite Não sei o que Vamos naquele ali Aquilo ali, rapaz É tipo um descovoador Vai voando ali também, ó Rodando Nossa, não Aquele ali é pior do que a montanha-russa pra mim Aí ela Girando, girando Aí ela Vamos nesse aqui, ó Ó a fila ainda Ah, tá suave até as filinhas aqui, né Isso é por causa da chuva, ó Hoje, tipo, tem uma Tá chovendo, parando Chovendo, parando E aí tá meio vazio, tá ligado? Não vazio Vazio, né? Tem bastante gente Mas pelo que o pessoal posta na internet Olha lá, ó A montanha-russa Ela já sobe desse pau todo Imagina pra descer Mano, é 20 Pau torano Oxe, menina Vai cair meu story, velho Olha lá, o babi que gira, olha lá, ó Esse aí Esse aí é o pior do que a montanha-russa, vida Então vamos na montanha-russa Te dou mil euros Não, você já me deu Hoje eu posso gastar mil euros Vamos entrar aqui no castelo agora Não faço ideia do que tem pra cá Mas tem muito Onde estão de gente? Mano, vai rolar alguma parada aqui, ó Uma apresentação, sei lá Tem um monte de gente ali reunida Só que eles falam em inglês E oi em francês, mano Eu mesmo não entendo nada Isabela piorou Poxa 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 Atala Esperi Vamos Praising Esperi Por de Poxa E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMali O cIDADE NO BRASIL A 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 EXCOção MENTION趕快 Olha que da hora aqui, ó, para as crianças não pegarem a chuva. E agora vamos usar o perrengue chique. Isabela falou que não vai correr. Vai correr ou não vai correr? Ah, vida, tá muito forte, né? Quer esperar um pouquinho? Ah, vamos. Vamos? Então vamos, bora. Ai, meu Deus, que alegria sim, hein? Feliz, feliz. Vida, eu te amo, mano. Chegamos, mais um dia a gente veio aqui agora à noite para pegar tudo aceso. Parece que está cedo, mas é à noite. É, parece que está cedo, mas agora são... Nove horas vai dar. Nove horas no Brasil vai dar quatro. Então é isso, deixa eu pegar os ingressos aqui. Aí, chegamos na cidadezinha do Ratatouille. Aqui os ratos que fazem comida. Os caras deviam estar fantasiados, né, com um ratinho, né? Tipo um ratinho na cabeça, uma coroinha. Aqui assim, não, é igual... Você viu? Tem um monte de gente com os bichinhos aqui. Eu não vi, você acredita? Caramba, passou um monte agora. Eu não vi nenhum. Ah, mas deve vender aqui, né? Aqui, enfim. Olha aí, olha a cidadezinha do Ratatouille. O que é isso? Um docinho? É. Um morango. Você agora gosta de um docinho, mano. Olha o restaurante do Ratatouille. Aí, olha, bora no restaurante do Ratatouille. Bora, vida ou não? Dez minutinhos. Bora. Vamos lá no Ratatouille, fazendo um dinheirinho. O bagulho do Ratatouille, entrando. Não faço a menor ideia do que ser. A gente não sabe o que que é, tem que colocar um óculos. Eu espero que não seja nada. Nossa, esses óculos é ruim, hein? Esses aqui, esses óculos aqui é bom pra você ver. Assiste um filme com legenda, né? Ficou top, hein, vida? Vamos embora. Isabela tá com medo. A cor vai girando. Vai, vamos embora. Poxa, rapaziada, o bagulho é louco. Olha lá, é do Tall Story, mano. Meu Deus, rapaziada. Você tá doido. Você tá doido. Mano, o bagulho vai alto, hein. Olha lá. Mano. Mano. A Isabela não vai no bagulho desse. Mano, ela podia ir, né, velho, pra eu fazer um conteúdo dela. Ela rebota sozinha aqui, ó. Sozinha. Rapidinho. Rapidinho. Sei lá, quatro voltinhas, mas tá bom, né. Quase vira, mano. Sério, louco. Chegou minha vez. Eita, poxa. Tô com medo, tô com medo. Tô com medo. Mano, bagulho. É louco esse brinquedo aí, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vamos embora. Eita, filho. Eita, filho. É, é, é. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está doido… Olha o tanto de bolinha que o bagulho faz O que é isso? 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 O que é isso?